o cascudo faz bem assim galera e solta corimba escapou rapaz é bom demais pescar não é? ai maravilha eu adoro mulher ta me empatando mensagem vem embora homem vem embora já vai mulher já vai 3 vivos isso é pescaria rapaziada não é paixão coisa linda olha ai galera varinha de 3 metros de carbono 39,99 levinha top descobri essa loja hoje a indicação de um amigo olha só olha o Porsche desse murinete por 99 reais rapaz pesa quase 3 kg tudo japonês bauxite bauxite 1700 top demais galera barato demais também 99 reais olha muito barato os artigos esportivos aqui e 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 não é propaganda mas como sei que vocês vão perguntar o nome da loja é de e 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 coisa linda rapaziada o riozão iguaçu e e subindo três centímetros por hora mas a água não tava renta a draga aquela draga ali faz um poção aqui e aqui que as carpas gostam de ficar a noite ela não vai trabalhar é a hora de pegar as carpas daí e e os peixes estão pulando aí já que maravilha coisa linda que saudade pensa num lugar bom pegar umas carpas capinha aqui galera mas não tira de jeito nenhum não tem nem jeito de ficar na beirada na beiradinha já é fundão perigoso pra caramba esse é o lugar mas como é que vai como é que vai tirar o pinche aí não tem nem jeito não adianta se tivesse um lugar pra trabalhar ele tá bom vamos armar o acampamento e vai ficar tarde olha aí rapaziada do youtube seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal incrível rei de pescaria galera hoje dois meses sem descer pro rio aí galera novamente consegui dois dias de folga aí terça e quarta hoje é terça-feira agora são cinco horas da tarde rapaziada tempo nublado do jeito que eu gosto de pescar tá abafado quente nem frio e nem calor galera um jeito gostoso de pescar e os peixes tá animado os peixes tão pulando aqui onde eu vou pescar vou fazer o fazer um teste caiu uma árvore eu já pesquei aqui mas faz tanto tempo que caiu uma árvore pra dentro do rio aí eu vou fazer um lançamento ali com a chumbada pra ver se não tem galho se der boa vai ser mesmo aqui se der boa vai ser aqui mesmo que eu vou armar o acampamento né rapaziada vai dar boa rapaziada vai dar boa as carpas tão pulando tipo onça vai dar boa vai dar boa as carpas tão pulando rapaziada é isso aí tomara que tenha bastante ação né dois meses sem vir pro rio perder a viagem ah mas nem se for bagria hoje eu pego nem se for bagria o lambariho lambariho já vi um monte ali na beirada ali mas ó vai lá caraca velho a gente não pega a gente não pega na câmera mas quando a gente não tá filmando acho que elas tão desolvando rapaziada lá no rio bariguia lá no parque bariguia elas tão desolvando tudo esses dias olha lá por cima da água velho por cima da água talvez ela esteja desolvando mas eu vou armar acampamento viu galera acompanha aí rapaziada um forte abraço aí acompanha aí tomara que tenha ação pra nós beleza se gostar deixa o like e não deixe de dar uma olhada aí nos produtos da loja hein faça uma visita aqui embaixo aqui ó tem um link aí eu vou deixar o link na descrição que é a loja aí da marca do canal beleza muito obrigado pela força e rapaziada se não fosse vocês o canal não seria o que é hoje beleza não é muita coisa ainda mas do fundo do fundo do coração aí já tô muito grato por tudo isso que tem alcançado aí tudo começou com simples com a simples brincadeira de pescar e filmar aí galera não sabia que ia virar uma grande proporção e hoje tá é o maior canal de pesca de carpa do Brasil aí rapaziada muito obrigado aí e um forte abraço aí galera um grande abraço de Claudinei Matos e para todos os pescadores de barranco beleza é nóis galera vamos armar o acampamento aí acompanha o vídeo aí rapaziada não perda nenhuma emoção aí vou tentar compartilhar tudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí a draga velha vai que vai pesada de areia galera agora que ela vai embora vou começar aqui mostrar para vocês que é aí rapaziada aqui tá serva tá fedido o trem faz meses que eu não mexo nem serva nenhum cheiro de azedo pra se pedir milho milho azedo que eu vou fazer rapaziada eu vou usar vou usar massa que é massa de pescar em pesqueiro eu vou usar essa massa aqui para fazer umas pelotas de milho bastante milho pouca massa entendeu só para fazer umas bolas de milho para lançar vaga já fiz um teste aqui galera nesse pedaço aqui não tem rosco e aqui que eu vou pescar beleza ali embaixo é muito bom mas o barranco aí pra baixo chega é muito bom mas o barranco não deixa pescar se pegar peixe não consegue tirar não tem como chegar na beirada muito arriscado então aqui é fácil de tirar o peixe eu vou chamar até aqui beleza essa intenção e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é muito grossa mas é isso aqui agora fazer o que uma volta que eu falei a faz essa volta aqui ó essa volta 0 sem não sei se uma só dá fez a volta que vai ter que deixar ó essa aqui você vai passar aqui como é 0 e 100 eu vou ver o ver com uma sola é porque alguém é grossa acho que ela não corre não a linha brossa não corre mas é como a só primeiro você puxa pra cá que tem que ser um tamanho que a garateia passa por dentro do nosso o máximo tamanho possível eu acho que já cabe na tela você vai correr ver se corre não corre galera que vai agora até mesmo eu sei que tem pessoas que está iniciando agora na pesca conheci bastante pessoas que é iniciante na pesca agora a gente tenta ajudar mas é devagar vai aprendendo só lembrando aí a linha é grossa vai ter que colocar o grande não vai passar um zolzinho pequeno aqui que não vai passar né pode ser qualquer um zol mas que passe na linha aqui a nossa o outro tem que ficar o transo tem que ficar a distância dessa aqui da garateia mais ou menos agora até vai ficar aqui vamos voltar e ficar mais ou menos aqui tá bom então nós começa daqui o lanço o anzol tem que ser grande para passar molho o anzol o anzol tem que passar o laço por dentro do anzol passa o laço por dentro do anzol essa linha 05 aqui é foda vai dar bom resultado o anzol tem que ser grande só lembrando aí que o anzol tem que ser grande ó e passou bem simples ó passou por dentro do laço só abraçar o anzol ó abrassa E aí galera, e é isso aqui galera, entendeu, é isso mesmo aí galera, e aí, e é isso aqui galera, o chicote, ó, como eu falei no vídeo anterior, aqui vai amassa, ó, no anzol sozinho aqui vai amassa, agora até já vai fazer a parte de fisgar, e o chumbo vai ancorar no fundo, só lembrando aí, quanto maior você deixar com a linha 0100 aqui, ó, até desse tamanho assim, ó, pode deixar um, dois palmos é melhor, esse aqui ficou curto galera, mas ele ficou até curto, mas eu vou tentar assim mesmo, vou pegar alguns assim mesmo, se você deixar maior, menos a possibilidade de pegar no esporão do cascudo e estourar a linha, beleza? Na vara eu estou usando a 045, o Starlight é o seguinte galera, eu coloquei a outra pescaria, a outra pescaria eu coloquei na ponta da vara, coloquei, coloquei o Starlight e passei uma fita na ponta da vara, mas aí conforme a gente vai pescando, a linha vai pegando assim, vai embolando na vara, né, e vai rasgando a fita, então hoje eu vou fazer de outra forma, eu vou passar aqui esse, esse suporte aqui, né, que vem de encaixe, eu vou passar por dentro da linha antes de, antes de colocar o, o sistema e o chicote, vou passar a primeira na linha, ó, pra levar lá na ponta da vara, pra ver aqui pra vocês verem bem na ponta, bem na pontinha da vara, ó, e vou colocar ele bem aqui, pra ver se fica melhor, ó, ó galera, deixar assim, vou encostar bem na vara aqui pra ficar bem, ó, a hora que o cascudo fizer assim, ó, ele vai tá brilhando, vou até quebrar já de noite, ó, ele acende, beleza? ele vai acender no escuro, ó, e é dessa forma, quebrando, dessa forma que eu vou ver o cascudo puxando, daí eu fiz, beleza galera, linha 040, rapaz, tá até gordo na minha ceva, safado não, ele tá gordo, e cheio o bucho, né, safado, e aí galera, tô tratando deus aí, tratando o bicho barrigudo, parece um sapão, parece um sapão, esse esporão dele é doido pra estourar a linha, ó, as cascas dele é afiada, ó, só na vaga, ó, tem umas esporas aqui, ó, ó, as cascas dele é afiada, galera, tem umas esporas aqui, ó, uma serra, ó, esse aqui corta a linha facinho, facinho, então a 0100 aí é melhor, ó, agora até aí cravou no router, ó, ok, ó, 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 Aqui mais um. Olha o que corta a linha dele. Esses negócios aqui corta a linha ó. Ó. Isso aqui corta a linha. Já me cortou uma hoje ó. Tem alguma coisa grande aqui galera. Perdeu uma coisa grande aqui. Perdeu. Não sei o que é. É o curinho, eu só corto. Pai, é forte. O bicho é forte. É uma curinha. Apai, como é que o bicho brinca? Pegou a galera. Tem uma curinha. Na massa ali. Rapaz, que peixe forte hein. Pensei que ia estourar a linha. Tá bom também. Briga mesmo bicho, briga mesmo. Briga mesmo. Briga mesmo. Próximo tchau. Próximo tchau. Não consigo definir que cobra que é Olha ela aí Tá paradinha Ela tava no carrinho atravessando aí Tava com a cabeça no meio do carrinho Parada Olha tem umas Alguém Conhece essa cobra e rapaziada Tem uns negócios ali ó Filiote de sucuri Olha como é que ela é Cadê a cabeça É bonita filha da mãe Tem umas mancha preta e uns rajado branco Tá paradinha filha do carrinho Tá paradinha filha do carrinho Tá paradinha filha do carrinho que ela estava bem aqui ó eu já ia levar o outro pé ela estava parada a palavra valorizou ainda bem que ela ela parou e ficou parada eu parei e fiquei parada pegou e continuou andando você vê que dois é um pouquinho agressiva não sei que cobra que é E aí Eita coisa linda, eita coisa linda, eita vacila velha, é Corimba aí, Corimba, olha só, Caraca, a sua pra mim. Eita coisa linda, eita vacila velha, eita vacila velha, eita vacila velha, eita vacila velha, Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui é o bicho. Aqui. Ó, briga demais, né? No esquema do cascudo, pessoal. No esqueminha do cascudo. Imagina, essa pequena briga, imagina a grande. Não tira, né? Ó, mais uma aí, rapaziada, ó. Mais uma, ó. Olha, olha. Rapaz, olha só, cara. Como briga. Caraca, velho. Ah, tá bom. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. se você deve preparar, é gostoso. É, tem que aprender. Vou aprender até semana. Seu Adão, o senhor vai me ensinar como é que prepara esse peixe. Tô pegando uma par delas aí. Viu que gostoso? No mesmo sistema do cascudo, pega o curino. Vai me estourar tudo pra salvar. Agora até... É... O peixe me ensinou. O peixe me ensinou. Música 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 acabei acertando nesse sistema aqui galera, três corimbas de um quilo cada uma mais ou menos tava pescando cascudo acertei as corimbas aí beleza, então vou ver se eu pego mais um cascudo e estou finalizando o vídeo, é o saideira, para tirar todas as dúvidas aí galera, anzol, caniço, uma bolinha de massa, a garateia e a chumbada, linha 0100, chicote comprido, beleza, depois 045, olha a gambiarra aí, dois laços aí, ó, beleza, ponta da vara ponta da vara Starlight galera quebrar mais ele, ó, Starlight, ó ponta da vara, Starlight, brilho do escuro peixe pegou, ó cascudo faz bem assim olha aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, curimba, escapou, rapaz que doido, velho, é uma carta pra curimba, velho que louco, cara que doido, cara, é, olha a saideira, hein grande demais, grande demais, ó, lasqueira é que nem eu tava falando, cara, é bom demais de pescar, não é? é maravilha, eu adoro, ó mulher tá me passando mensagem aí, vem embora, homem, vem embora já vai, mulher, já vai ó, galera três vírus, cara não, isso é pescaria, rapaziada não é paixão coisa linda até mesmo quando a gente não espera quatro quilos e setecentos só de curimba, galera dividi aí, ó tudo o mesmo porte um e oitocentos cada curimba, hein mais dois cascudão mais dois cascudos, aí, ó tá bom demais, hein ó, valeu a pena já, galera é isso aí tá feita a pescaria falou, galera forte abraço tá feita a pesca tá feita a pesca tá feita a pesca E aí E aí